E esta vaneirinha do Albino Manique não pode faltar nos nossos bailes Vaneirinha do amor, abre a gaita, Tony Matias Meu amor, deste jeito eu não resisto a dor Vou morrer de saudade do meu bem querer Vou morrer de saudade do meu bem querer O que fazer se eu não consigo te esquecer? Vou morrer de saudade do meu bem querer Vou morrer de saudade do meu bem querer É verdade Não tô mais aguentando a saudade do seu marvão Teu olhar está sempre a minha companhia Vou morrer de saudade do meu bem querer Vou morrer de saudade do meu bem querer Quem castigou? Quando eu não estou aí com ti Vou morrer de saudade do meu bem querer Vou morrer de saudade do meu bem querer Vou morrer de saudade do meu bem querer E vai chegando no final do baio E o casal vai se despedir Aquele beijinho de despedida E o gaipeiro começa a cochilar E o tecladista também E chegou no final do baio E a gaita para E a lua em roda E a terra Na semana que vem Ê, beleza!